Que baixa? Não pode funcionar. Está cuidando. Que baixa? Que baixa? Está pegando a família. Está manando tudo bem. Como está Serena? Oh, como está Serena? Como é essa? A CIDADE NO BRASIL 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 Ela não estava no mais velho, nenhuma palma contra palma, cada mano a mesura Me perguntava como seria o perfume de seu cabelo, Mientras o sacerdote dedicava o evangelho Eu esperava mais domingos, até me dava antes de ir à missa E me dava em mim de memória, Mas ela sempre mirava ao frente, mas só não me deixei Eu não me dava conta que ela não podia ver Eu não me dava em mim de memória Eu não me dava em mim de memória, Eu me dava em mim de amor por ela muito mais profundo, Eu desesperava, não sabia o que iria, Como lhe contaria que com ela eu soñava quando dormia, Em uma libreria de cor em que havia um livro viejo, Sobre as propriedades de uma pista, A tapa metálica de um derrote, Quando você passa um quadro de uma pedra, E um acessão de um certo, como é seu bolsinho, Quando você passa um quadro de sangramento, Um coração de um raio de um mirador, Sempre no nosso silêncio, Coment, não me daria o tom, Coment, não me dareia o tom De si, com a teia do tom, Uma espécie entre outras, Coment, não me dareia o tom Coment, não me dareia o tom Olha, olha, olha , eu A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL